DJ PH, o barulho da sua vela Tive que largar minha mira, só quer saber de brigar Acabar com a minha vida, discutir vim perrecar Liberdade, tô solteiro, assim pretendo ficar Eu boto a pala pra cá, quero é não me dar Liberdade, tô solteiro, assim pretendo ficar Eu boto a pala pra cá, quero é não me dar Eu boto a pala pra cá, quero é não me dar Eu boto a pala pra cá, quero é não me dar Eu boto a pala pra cá, quero é não me dar Tive que largar minha mina, só quer saber de brigar Acabar com a minha vida, discutir vim perrecar Liberdade, tô solteiro, assim pretendo ficar Tem puta a pala pra cá, querendo me dar Tem puta a pala pra cá, querendo me dar Tive que largar minha mina, só quer saber de brigar Tem puta a pala pra cá, querendo me dar Tem puta a pala pra cá, querendo me dar Tem puta a pala pra cá, querendo me dar Tem puta a pala pra cá, querendo me dar Tive que largar minha mina, só quer saber de brigar Tem puta a pala pra cá, querendo me dar Tem puta a pala pra cá, querendo me dar Tive que largar minha mina, só quer saber de brigar DJ PH, o barulho da sua vela Tive que largar minha mina, só quer saber de brigar Acabar com a minha vida, discutir vim perrecar Liberdade, tô solteiro, assim pretendo ficar Tem puta a pala pra cá, querendo me dar Tem puta a pala pra cá, querendo me dar Liberdade, tô solteiro, assim pretendo ficar Tem puta a pala pra cá, querendo me dar Tem puta a pala pra cá, querendo me dar Tem puta a pala pra cá, querendo me dar Tive que largar minha mina, só quer saber de brigar Acabar com a minha vida, discutir, quer perregar Liberdade, eu tô solteiro, assim pretendo ficar Tempo, tempo, tá pra lá e pra cá Querendo me dar, tempo, tá pra lá e pra cá Querendo me dar, tive que largar minha mina Só quer saber de brigar Tempo, tá pra lá e pra cá Querendo me dar, tempo, tá pra lá e pra cá Querendo me dar, ó como o TH tá Tempo, tá pra lá e pra cá Querendo me dar, tempo, tá pra lá e pra cá Querendo me dar, tive que largar minha mina Só quer saber de brigar Tempo, tá pra lá e pra cá Querendo me dar, tempo, tá pra lá e pra cá Querendo me dar Obrigado.